Em Cada Minuto O Homem Se Sente Feliz Atravessa País E Atravessa Estado Tudo Isso É Muito Bonito Mas É Esquisito E Comovente Saber Que A Condução É Destruição De Muita Gente Em Cada Minuto E Hora O Perigo Piora Para O Viajante Deixando Seu Rasco De Douro O Carro Matou Tanta Gente Importante Este Objeto De Arte Hoje Faz Parte Do Homem Moderno Aumenta Toda Produção Para Exportação E Comércio Interno Porém Não Usou Do Volante Muitos Viajantes A Vida Consomem O Carro Para O Homem Foi Feito Mas Não Foi Feito Para Matar O Homem A Polícia Rodoviária Na Vida Diária Está Na Pista Procurando A Conselhar Procurando A Conselhar E Sempre Ajudar A Todo Motorista A Conselho A O Negri Gente A Ser Prudente Seguir O Estatuto Perca Um Minuto Na Vida Mas Não Perca A Vida Em Um Minuto Motorista Meu Amigo Também Le Digo Como Conselheiro Procure Evitar Batida Preserve A Vida De Seu Companheiro Em Toda Via De Acesso Você É O Progresso Da Pátria Amada Agindo Com Boa Intenção Diminuirão Os Perigos Da Estrada Olá Temos Diz Cosmos Diz Coati Boa Intentão Diz Coati O Temos Diz Coati Com O Temos Diz Coati O Temos Diz Coati Poder Valor Ildo Mi De Acesso Diz Coati